Como é que foi lá dentro? O que acontece é que a gente faz uma pergunta sobre alguma coisa que não precisa saber, ele dá sempre a mesma resposta, ele não muda a resposta. Você pode ir ali que ele vai dar a mesma resposta. Você pergunta, eu vou receber uma indenização de uma kitnet, ele dá a mesma resposta. Você pergunta, eu moro numa rua, você pode urbanizar? Qual é uma pergunta? Se outras comunidades foram urbanizadas, a nossa não pode ser também. Ele dá a mesma resposta, você tem que sair, você tem a opção de sair ou ficar, mas não responde, ele pergunta se vai ser urbanizado, ele não fala, eu vou urbanizar. É sempre a mesma resposta. Quais são as respostas que ele fica dando? A resposta é que a gente tem que ir na prefeitura para poder cadastrar, para não ter pressa, que tem um apartamento, que ainda você pode escolher a indenização do valor que a sua casa valer. Não tem, não tem resposta, a gente não entende nada do que ele fala. Qual o valor que ele está oferecendo? Não deu valor, ele não dá valor. Ele fala que tem que ir na prefeitura para poder amanhã, a partir da manhã, para poder resolver. Apresentaram o projeto que tem, que o projeto dele parece que é 114 milhões, o nosso projeto é 14 milhões, e ele falou, ele não disse, não respondeu, não responde nada. Ele não responde nada, não responde nada. O que você acha que vai acontecer agora? O que vai acontecer, ele vai continuar rolando, ele vai conseguir tirar as pessoas que ele quer, se ele tirar a maioria, depois ele pode tirar o resto da comunidade toda, como acontece em todo lugar. Sempre isso, não tem outra coisa. E você acha que ele vai conseguir? Pelo que eu estou vendo, eu estou achando que vai. Pelo que eu estou vendo, eu estou achando que vai. Por quê? Porque as pessoas estão cedendo, só isso. Por que você acha que ele consegue? Ele consegue porque não tem ninguém para correr atrás pela gente. As pessoas são fracas, de cabeça, não sei. Quem cede é quem tem as casas piores, entendeu? Eu moro na pior rua da comunidade. A minha casa, se eu não fizesse uma barriga nela, eu ia enxergar, mas eu não quero isso aí. Eu tenho condições de construir a minha casa, eu trabalho. Só que tem pessoas que não querem trabalhar para construir, eles querem dinheiro maior. Muitos moradores são assim, querem ganhar dinheiro maior. Entendeu? Eles vão aqui, chegam lá, vendem para outra pessoa, e ele está batendo em cima dessas pessoas, que só querem saber de dinheiro. E você, vai fazer o que agora? Ah, eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, eu estou continuando morando em torno. A minha casa, eu moro há 10 anos. Eu não acabei de construir a minha casa por causa de decidir se me disse, se sai ou não sai. O projeto da minha casa é construir uma casa embaixo ou outra em cima. Eu tenho um projeto todinho, cura. Eu trabalho com homem, eu trabalho com cultura também. Eu sei quando fazer, mas só que eles dizem que não. E você agora pretende continuar lá na luta? Ah, eu pretendo. Não sei até quando, mas eu pretendo. Você tem acompanhado o trabalho da associação? Ah, para falar a verdade, a associação a gente acompanha, mas a gente não sabe nada também. A gente pergunta alguma coisa para o presidente, ele só fala que não quer sair. Só isso. Não, mas eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando, com certeza. Na assembleia, foi na assembleia de quarta? Não, não fui. Eu fui jogando trabalhando, porque eu pedi hoje. Ah, foi legal. Eu estava lá. Eu fui jogando, 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 eu fui jogando. Obrigado.